Mas que coisa feia você cochilando, vamos acordar porque eu tô num lugar muito legal. Eu tô num lugar chamado Promocenter, pra você que não conhece, muita atenção porque é uma coisa diferente, tá? É um lugar enorme que tem na Paulista, na Augusta e também no Paraíso. Um lugar que abriga vários fabricantes, lojistas, enfim, pessoas que estão aqui com mini lojas, como esses estandes que você já pode ver, pra vender pra você com um precinho legal, com o preço de quem fabrica, com o preço de quem pode caprichar muito, muito, muito. Eu reuni dentro desse estande aqui que eu tô entrando, vem entrando comigo. Tudo que você encontra, por exemplo, na Promocenter da Rua Augusta, dá uma olhadinha. Aqui você vai encontrar relógio, muita coisa bonita em bijuteria. Olha só, tem roupinha pra criança, bem transada, tem roupa pra adulto, tem CD. Gente, é muita coisa e muita variedade. O Ivan tá passeando com a câmera pra você e sacando tudo que você pode encontrar aqui, tá? Procurando o Gnomo? Você tem na Promocenter. Tá procurando o bichinho? Você também tem roupinha pra bebê, bijuteria, produtos importados, muita e muita coisa transada, interessante e com preço pra lá de caprichado. Esses produtos que você tá vendo estão em promoção e vão ficar em promoção até domingo. Então, gostou? Corre pra cá. A promoção vai até domingo. Amanhã eles são abertos de 10 até as 8 da noite. Aliás, eles funcionam direto aqui, não fecham nunca. De 10 até as 8 da noite, na Rua Augusta, 1562, esquina com a Rua Luiz Coelho. O telefone daqui é 289-6151. Se você é fabricante logístico e tá afim de expor aqui, ligue também que tem uma vaguinha pra você. Promocenter.